Algumas noites mal dormidas, mas na estrada, vivendo de faixas, não de fachada. Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês que me visitam aqui no canal. Estamos chegando com mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. O quadro onde a gente revê por onde estão hoje os veículos que marcaram a época nas grandes empresas do Brasil. No vídeo de hoje a gente continua a série de vídeos sobre a empresa Gontidio de Transportes. E hoje falaremos sobre a série 6000 da empresa. Temos a série 6000 e 6200 no vídeo de hoje. Essa série, todos os veículos, tanto da série 6000 quanto da série 6200, eles tem carroceria Nielson Diplomata 350. Só o chassi e o ano de fabricação que muda ali entre eles. Então, sem perder muito tempo, vamos direto ao primeiro veículo da série 6000. Pra gente já ir adiantando o vídeo pra vocês conferirem pra onde esses veículos estão hoje. Primeiro veículo que temos no vídeo de hoje, então, é o carro 6015. Ele é um Nielson Diplomata 350 com chassi Mercedes-Benz O371 RSD. Esse veículo foi fabricado em 1988. Apesar dele já ter placa de três letras, eu não encontrei registro dele por outras empresas. Segundo veículo da série é o carro 6020. Esse veículo já é um Nielson Diplomata 350 com chassi Scania K-112. E ele foi fabricado em 1987. Esse veículo, depois de deixar a contínge, passou a circular por aí sem identificação. Essa foto foi feita na cidade de Maceió, lá em Alagoas. Nós partimos agora para o carro 6045. Aparentemente fazendo a linha Belo Horizonte João Monlevade. O 6045 é um Nielson Diplomata 350 com chassi Mercedes-Benz O371 RS. E ele foi fabricado em 1989. Eu não encontrei registro dele por outras empresas. Foto para vocês aí agora do carro 6055. O 6055 é um Diplomata 350 com chassi Mercedes-Benz O371 RSD. Fabricado em 1989. Depois de deixar a Gontijo, ele foi vendido para a Prefeitura de Novaes. Que é uma cidade no interior do estado de São Paulo. Foto para vocês agora de um veículo já da série 62. Série 6200. O primeiro veículo da série, que é o 6200, é o Nielson Diplomata 350 com chassi Scania K-112. Fabricado em 1989. Esse veículo, depois de deixar a Gontijo, foi vendido primeiro para a VBA. Que é a Aviação Brasil Aparecida. Empresa que é de Capelinha, em Minas Gerais. Onde ele tinha o prefixo 3400. Depois dessa empresa, ele foi vendido para a empresa Transdornelas. Que é de Teofilotone, em Minas Gerais. Onde ele ocupa o prefixo 600. E esse é o último registro aí que se tem deste veículo. Foto para vocês agora do carro 6205. Ele é um Diplomata 350 com chassi Scania K-112. E fabricado em 1989. Esse veículo, depois de deixar a Gontijo, foi vendido para a banda CM5. Que é uma banda de forró. Se eu não me engano, cheguei a pesquisar alguma coisa sobre ela na internet. Foto para vocês agora do carro 6210. O 6210, ele também é um Diplomata 350 com chassi Scania K-112. E fabricado em 1989. Todos os veículos da série 62 foram fabricados em 1989. Tem carroceria, Diplomata 350 e chassi Scania K-112. Para não ficar informações muito repetitivas aqui. O carro 6210, depois de deixar a Gontijo. Ele foi vendido para a empresa JR Turismo. Que é de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Por lá ele tem o prefixo 10.080. Na tela para vocês aí agora o carro 6215. Foto feita na rodoviária de Belo Horizonte. O 6215, apesar dele já ter placa de 3 dígitos. Eu não encontrei registro dele por outras empresas. Foto para vocês agora do carro 6220. Ele também é um Diplomata 350 com chassi Scania K-112. O 6215, depois de deixar a Gontijo. Foi vendido para a empresa LGE Turismo. Que é de Almirante Tamandaré, lá no Paraná. Depois de deixar essa empresa. Ele foi vendido para a empresa MIR Turismo. Que é da cidade de São Juliá dos Pinhais. Onde ele ocupa o prefixo 2040. Foto para vocês agora do carro 6225. Fazendo a linha... Enfim, é uma linha ali que o... O destino é Belo Horizonte. Mas eu não consigo ler ali qual é a cidade de origem. O 6225, ele também é um Diplomata 350 com chassi Scania K-112. Eu não encontrei registro dele por outras empresas até o momento. Ah sim, uma coisa legal dos vídeos da Gontijo. É que quando chegar lá no final. Eu vou... Assim, o modo que eu estou organizando as informações. Dá para eu fazer isso lá depois. Quando chegar lá no último vídeo. Eu vou repassar de novo todos esses veículos que a gente não conseguiu encontrar o destino. Que pode ser que enquanto eu vá fazendo as outras séries. Alguém publique uma foto lá no ônibus Brasil, por exemplo. De... Deixe o veículo onde ele está atualmente. Então depois a gente vai poder passar de novo por todos os veículos que a gente não encontrou. Para onde foram. Para ver se apareceu ali o destino de algum. Beleza? Então seguindo aí. Temos o carro 6230. Foto feita em Belo Horizonte também. O 6230 também é um Nelso Diplomata 350. Com chassi escaneca 112. Depois de deixar a Gontijo. Ele foi vendido para a empresa Militurismo. Que é do Paraná. Onde ele ocupou o prefixo 3000. De lá dessa empresa. Ele foi vendido para a empresa Dionitur. Que é de Guarapuava no Paraná. Onde ele tem o prefixo 3000 também. Já passamos por Guarapuava em viagens aqui no canal. Na viagem de São Paulo para Barracão. Na Princesa dos Campos. E atualmente esse ônibus transporta aí. A banda Alinea 11. Inclusive essa foto é recente. Ela foi feita há... Não tem muito tempo não. Cerca aí de 2, 3 meses. Foto agora do carro. 6235. Foto feita também na rodoviária de Belo Horizonte. O 6235. Depois de deixar a Gontijo. Foi vendido para a empresa Escala Turismo. Empresa que é de Minas Gerais. Onde ele tem o prefixo 5000. Foto agora do carro. 6245. O 6245. Também é um Diplomata 350. Com chassi Scania K112. Como os demais veículos aí da série. Depois de deixar a Gontijo. Ele foi vendido para a empresa Sal Grand Tour. Que é a Salto Grande Turismo. Que é de Coronel Fabriciano em Minas Gerais. Onde ele ocupa o prefixo 7000. Legal que quem vê esse ônibus na rua. Provavelmente deve achar que ele era da Rápido Ribeirão Preto. Foto para vocês agora aí do carro 6250. Um Diplomata 350. Com chassi Scania K112. Depois de deixar a Gontijo. Ele foi lá para o Rio Grande do Norte. Para a empresa Natal CUP. Empresa que é de Natal no Rio Grande do Norte. Como o próprio nome já diz. E lá ele tem o prefixo 0071. Foto para vocês agora do carro 6255. Essa é a única foto que eu encontrei dele na internet. E nessa foto não dá para identificar a placa dele. Logo não sabemos para onde o veículo foi. Depois de operar aí pela Gontijo. Foto para vocês agora do carro 6260. Ele também é um Diplomata 350. Com chassi Scania K112. Depois de deixar a Gontijo. Ele foi vendido para a empresa Cabral Tour. Empresa que é de Petrolina no Pernambuco. Onde ele ocupa o prefixo 981. Foto agora aí do carro 6265. A foto também não nos permite identificar a placa do veículo. Então não foi possível fazer a pesquisa aí. Para ver onde ele se encontra hoje. E finalmente chegamos ao último veículo da série 62. O último veículo aí que se tem registro da série 62. É o carro 6270. Ele também é um Diplomata 350. Com chassi Scania K112. E esse veículo atualmente pertence ao exército. O mesmo batalhão que tinha aquele ônibus da Salutaris. Que a gente mostrou aqui no canal. No quadro ônibus não é tudo igual. Também tem esse Diplomata aí. Que era da Gontijo. Não sei em que condição que esse veículo chegou ao exército. Se ele foi apreendido. Enfim, não sei exatamente aí o que aconteceu. Mas enfim, hoje ele se encontra aí em poder do exército. E é utilizado aí para transportar soldados que trabalham em obras de construção de rodovias. Lá no norte do país. Bom galera, se você gosta aí do quadro Sessão Nostalgia. Não esquece de deixar o like. O seu like ajuda bastante aí o canal. Se você gostou do vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais. Para outras pessoas também conhecerem a história aí desses veículos da Gontijo. Ver por onde que eles estão atualmente. E também não deixa de se inscrever no canal. Assim quando a gente lançar novos vídeos desse quadro. E dos outros que a gente tem por aqui. Você recebe aí uma notificação no seu celular. E pode assistir aí o conteúdo quando você estiver com o tempo livre. Bom galera, eu fico por aqui. Semana que vem nós estamos de volta com mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho